Fala rapaziadinha, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal Cara, nesse vídeo agora eu vou mostrar pra vocês a melhor forma de você que tá me vendo agora De aproveitar as suas 10 horas do EA Play, tá rapaziada? Então pra você que quer saber exatamente como funciona o EA Play, de que forma funciona, como assinar, como cancelar Eu vou tá deixando aparecendo um link aqui no card pra vocês, pra que você tenha uma informação mais completa Aqui a gente vai falar pra vocês um pouquinho sim do EA Play, mas de uma forma mais genérica Se você quiser ter a informação completa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card pra vocês Pra que você saiba ali exatamente o que é, tá? Pincelando rapaziada, EA Play é tipo um serviço de assinatura de jogos, né? Como se fosse um Netflix, onde você paga ali uma mensalidade ou um valor anual E você consegue jogar alguns jogos da EA e você também consegue ter acesso a 10 horas de teste, tá rapaziada? De alguns jogos de lançamento aqui da EA Nesse momento que eu tô gravando, a gente não tem ainda aqui o FIFA 21 liberado, tá rapaziada? Após fazer a sua assinatura, baixar aqui o EA Play Hub Vocês vão vir aqui em teste de jogos, bem provavelmente no dia 1 Já vai tá disponível pra gente poder baixar o FIFA 21 aqui e jogar por 10 horas, tá rapaziada? Existem algumas pessoas que conseguem bugar essas horas e já ir jogando o jogo enquanto ele estiver aqui nos testes de jogos Se surgir essa informação de como fazer, eu posso pensar em trazer ou não pra vocês, tá? Pra isso basta você ficar atento aqui então ao canal Então que dia que sai rapaziada? Dia 1, vocês já vão conseguir jogar aqui então a EA Play, o FIFA 21, tá? Talvez no dia 30 já saia pra baixar E agora eu vou mostrar pra vocês como você faz pra aproveitar da melhor forma possível As suas 10 horas pra você começar super bem aqui no FIFA 21 Então pra exemplificar melhor pra vocês, rapaziada De que forma vocês devem utilizar as 10 horas de vocês A gente vai tá usando aqui o FIFA 20 Que eu acho que é a melhor forma pra dar de exemplo realmente pra vocês aqui E mostrar como vocês devem agir durante essas 10 horas de jogo Pra você que tá se perguntando, eu iniciei o jogo, vai contar as 10 horas seguidas? Eu tenho que jogar as 10 horas seguidas? Não Como que funciona? Você entrou aqui, a partir do momento que você abriu o FIFA, começa a contar as horas Normalmente conta ali no cantinho direito ou no esquerdo superior, tá? E aí você tá jogando, fechou o jogo, vamos falar que você jogou 1 hora No dia seguinte quando você entrar, vai tá faltando ali as 9 horas Então aproveita ao máximo esse tempo realmente pra que você consiga obter o máximo de coins possível E a dica que eu tenho pra vocês, cara, é de você gastar realmente as suas 10 horas jogando, tá? Se você tiver que abrir um pack, sai aqui do jogo, fecha o jogo, vai abrir lá pelo webapp Se você tiver que fazer uma trade, quiser fazer uma trade, vai fazer pelo webapp Se você tiver que pesquisar um jogador, montar um time, faz isso pelo webapp, tá rapaziada? E deixa pra fazer isso tudo de uma vez pra que realmente valha ali você fechar o jogo Porque tem ali todo o tempo de tela de carregamento também, cara Então eu vou fazer um vídeo pra vocês de como começar bem pelo webapp e tudo mais O que que eu indico pra vocês, rapaziada? A primeira coisa que você deve fazer, pra você que comprou FIFA Points, mas não comprou demais Comprou ali, vamos supor, 2 mil FIFA Points Eu indico bastante, inclusive é um vídeo que eu vou fazer pra vocês separar de como gastar os FIFA Points Eu indico que você jogue draft, rapaziada, pode jogar o draft offline mesmo, tá? Vem aqui e joga o draft pra um jogador e joga aqui um draft, dois drafts Porque vale mais a pena você jogar draft do que você abrir os pacotes da loja com os FIFA Points Você vai ter um retorno mais interessante jogando draft, tá? Então você vem aqui e joga o draft, faz isso e dessa forma você vai conseguir um retorno mais legal Isso pra quem tiver gastado com FIFA Points Após você fazer isso, rapaziada, e você quiser abrir os seus pacotes, fecha o jogo Vai lá no webapp, abre os seus pacotes pelo webapp Outra dica que eu tenho, pra quem quer gastar os FIFA Points, abrir pacotes Faz tudo também pelo webapp, tá rapaziada? Não usa as suas 10 horas pra abrir pacote aqui dentro do jogo Porque você vai gastar um tempo que é precioso e não tem volta Tirando isso, a gente tem outras duas opções Que inclusive uma delas eu indico que vocês façam primeiro, tá cara? O jogo aqui, rapaziada, vai sair no dia 1, né? A gente jogar no EA Play O dia 1 dá na quinta-feira Então a gente não consegue jogar Rivals pra já pegar a recompensa O que você consegue jogar pra pegar a recompensa já no domingo É o Squad Battles, tá rapaziada? Então eu indico demais que você foque realmente pra jogar aqui o seu Squad Battles Você vai jogar aqui tranquilamente o Squad Battles Bem provavelmente vocês vão conseguir pegar um ranking legal Você pegando um ranking aqui, vamos supor que um Ouro 3 ou um Elite 3 Que não é tão difícil pegar, rapaziada Vocês já vão ganhar um mega pacote Dois pacotes do prêmio de jogadores e 12 mil moedas, tá? E vocês vão ter aqui pra jogar então O dia 1 que é na quinta-feira Dia 2 na sexta Dia 3 no sábado E dia 4 no domingo Vocês vão ter aí esse tempo E no domingo vocês já vão conseguir pegar alguma premiação com coins, né? Se você jogar bastante Você vai conseguir pegar dois mega pacotes raros pra início e jogar um sonho E ainda vai pegar 30 mil moedas, rapaziada Então é aqui que eu falo pra vocês realmente gastar o tempo de vocês E tem uma outra coisa que vocês podem ainda fazer primeiro Esse ano a EA anunciou que ela vai dar coins também A cada divisão que você subir aqui no Division Rivals, tá? Como vocês sabem, quando inicia ali o jogo A gente tem cinco partidas Pra fazer ali aquela matemática ali, aquela média De qual divisão você vai começar Então eu indico pra vocês, rapaziada Eu até fiz a conta aqui Se você jogar essas cinco partidas Não levar pra prorrogação Acho que tem empate, né? Na Division Rivals Vocês vão gastar uma hora e meia, tá? Dessas dez horas aqui então da EA Play Sobrando assim então oito horas e meia Pra você jogar o Squad Battles Então o que eu te indicaria? Você pegar aqui, montar um time Utilizando os jogadores de empréstimo que você tem, tá? Porque você vai ganhar ídolo por empréstimo Você vai ganhar jogador por empréstimo Então você vai ter bastante coisa ali Mais ou menos interessante no seu time Joga aqui essas cinco partidas Você vai pegar ali já umas moedas interessantes E vai gastar uma hora e meia do seu EA Play, né? Depois disso vão sobrar oito horas e meia Eu gastaria essas oito horas e meia Totalmente ali realmente no Squad Battles, tá rapaziada? E pra quem tem ali os FIFA Points Pode gastar também diretamente já no Direct Então eu utilizaria as minhas horas assim Eu devo usar as minhas horas assim Eu devo trazer vídeo aqui pra vocês também Talvez eu utilize as minhas horas de outra forma Talvez pra mostrar abrindo um pacote Pra realmente criar conteúdo aqui pro canal Mas pra você que quer começar bem Quer ter ali as suas dez horas Bem aproveitadas, na minha opinião A melhor forma é realmente jogar essas cinco partidas Pegar as coins e depois focar na premiação mais próxima Que no caso é a do Squad Battles, tá? E se por acaso sobrar algumas horas pra vocês ainda, rapaziada Ou se você quiser garantir ali por exemplo Um ouro 2 no Squad Battles Um ouro, um prata Vocês podem jogar também já o Division Rivals Com o time que vocês conseguirem montar aí E com isso na quinta-feira já, né? No dia 8 Quase ali Um dia que antecede o lançamento do jogo oficial Vocês já vão tá conseguindo também então Pegar a premiação na quinta-feira do Division Rivals Tá, rapaziada? Então esse é o vídeo de como aproveitar bem aí As suas dez horas do EA Access O que eu tinha pra vocês hoje era isso Eu espero que você tenha gostado Pra você ter mais vídeos como esse aqui no canal Não esquece de deixar o seu like Pra você sair na frente também dos seus adversários Nos siga lá no Instagram Segue aqui o canal também Se inscreve, ativa o sininho A gente tem três vídeos por dia E se você quiser uma dica de trade semanal gratuita O link tá na descrição aqui da comunidade do Sparkle Vou ficando por aqui Tamo junto Aquele abraço é nóis E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí